Shalom pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se vocês quiserem receber as atualizações de quando eu coloco o vídeo, as notificações, então é só clicar no sininho e esperar que o tio YouTube vai enviar pra vocês os meus novos vídeos. O vídeo de hoje vai ser sobre banheiro, tá? Sempre que eu viajo pro exterior, eu sempre fico assim, de olho nos banheiros. Por quê? Não sei. É uma cisma, é um... sei lá, eu já acostumei a ficar percebendo e notando as diferenças de banheiro pra banheiro. Quando eu cheguei aqui em Israel, eu vi que os banheiros não tinham... Alguns não têm lixeira, dependendo do lugar que você vai, e outros você tem a lixeira, mas a lixeira tá sempre vazia. Ou no máximo tem o rolinho do papel ou absorvente ou coisas assim. Muitas pessoas já sabem que aqui em Israel não se joga papel higiênico no lixo, na lixeira. Mas muitas pessoas também ainda não sabem disso. Então, nesse vídeo eu quero falar pra vocês algumas coisinhas sobre banheiro aqui em Israel. Os banheiros daqui de Israel, você usa o papel higiênico e você joga no vaso e dá descarga, ok? Nunca, jamais, eu peço pra vocês, por favor, não joguem papel higiênico no lixo. Porque aqui eles não estão acostumados. Porque aqui nós jogamos direto no vaso e dá descarga. Eu acho que é o correto a ser feito higiênico, é mais higiênico, é melhor pra todos os lados, eu acho. Todos os países que eu já conheci, eles também funcionam assim, não só em Israel. Então, eu acredito que, por exemplo, na Áustria, na Suíça, na Itália, na Espanha e no Canadá e aqui em Israel, são países que eu já fui, que eu conheci, eu vi de perto. E o lixinho do banheiro é limpo, sabe? As pessoas jogam no vaso e dão descarga. Eu acho que é o mais correto a ser feito, ele é mais higiênico e melhor pra todos os lados. Pra quem vai limpar o banheiro e pra quem vai usar o banheiro. Muito mais agradável. Então, se você tá construindo sua casa agora, fica a dica. Construa o seu esgoto com tubulações maiores pra você poder usar essa tecnologia, que parece uma tecnologia, mas não é uma coisa tão simples, tipo, pra não ter que jogar o lixo na lixeira e sim no vaso. Outra coisa é que eu acho que eu tenho um pouco de trauma de banheiro no Brasil, sabe? Eu morava em São Paulo, terra da garoa, então, a maior parte do tempo, assim, que eu lembro como trauma de criança ou como lembranças de criança, eu lembro que era frio quando acordava. E a gente ia lavar o rosto, lavar a mão na pia do banheiro e a água tava muito gelada. Tava, pra mim, era congelada aquela água, claro que não. Só que era uma água muito gelada pra quem levantou da cama e vai lavar o rosto. Então, meio que a gente não queria lavar o rosto, lavar a mão, escovar os dentes, porque a água era gelada. Então, isso fica na memória. E também, tomar banho no Brasil é o ó. Se é no inverno, a água tá fria. E se você tenta aquecer o chuveiro, aqueles chuveiros elétricos, que é o trauma da minha vida, são os piores do planeta no meu ponto de vista, quem nunca levou um choque, né? Eu sou a rainha dos choques em chuveiro elétrico, então eu posso falar pra vocês com certeza que eu já levei muitos choques. Uma vez eu lembro que eu fui tomar banho e o chuveiro pegou fogo. É, eu me enrolei na toalha e saí correndo gritando pro meu irmão me salvar, que meus pais não estavam em casa. Enfim, eu não sei por que fazer chuveiro assim até hoje. Quando eu cheguei aqui, nenhum chuveiro é elétrico, tipo, ou ele é aquecimento solar, ou ele é aquecimento a gás. Você não vê nenhum cabo, você não leva choque no chuveiro. E sempre tem água quente, pode ser no inverno, tá? No verão, óbvio, porque se é energia solar, a água vai tá fervendo. Mas você tempera a água do lado de cá, do lado de lá, ligando, mudando a torneirinha do chuveiro, ou da água da pia do banheiro, em qualquer lugar. E você vai ter água na temperatura que você precisa. Seja morna, quente ou fria, você vai conseguir o que você precisa. Mas no Brasil, eu lembro que, ai, era um terror. E depois que eu já morava aqui, quando eu fui passear pro Brasil algumas vezes, eu lembro que nós ficamos em pousadas, principalmente no Nordeste. E mesmo que é muito calor, eu não tô, a gente não tá, eu e meu marido, nós não estamos acostumados a tomar banho na água fria logo de manhã, quando você acorda. Então, por mais que esteja calor, eu acho que ainda fresquinho de manhã, não precisa pá já entrar na água gelada. E nós pedimos água quente, daí o cara falou, não, a água tá quente. Eu falei assim, nossa, mas a água tá fria. Daí nós fomos tentar mudar no chuveiro até que pá, ele pegou fogo e foi o ó. Isso foi em Itacaré, eu acho, numa pousada de Itacaré. Então, eu sei que muitos lugares do Brasil, no Nordeste, nem tem chuveiro elétrico, porque eles realmente, eles nasceram lá, eles estão acostumados a tomar banho na água, que pra eles é normal, a água é natural, mas a temperatura é boa. Só que pra nós que estamos, que vem de São Paulo e vai pra Fortaleza, por exemplo, é muito estranho, muito difícil entrar na água fria, quando a gente tá acostumado a tomar banho na água morna, ou quente, sei lá. Então, aqui, graças a Deus, essa coisa de banheiro não tem nenhum problema, porque tanto o lixinho é muito mais higiênico, como a água do chuveiro não dá choque, a água tá quente, você tem um botãozinho, um aparelhinho que chama Dudo, que é onde você liga a água no inverno, por exemplo, quando não tem sol, tá chovendo ou nevando nos lugares aqui que nevam, então você precisa aquecer a sua água. Muitos lugares aquecem, em lugares que nevam, eles aquecem com gás. Eu não sei se isso é melhor ou não, mas é assim. E aqui, onde eu moro, não neva, no máximo, cai umas pedras de gelo, uns granizos, mas não neva. Então, mesmo assim, é frio. Então, o que nós fizemos? Nós temos o Dudo, que é a energia solar, só que quando não tem a luz do sol pra aquecer a água, nós ligamos ela na energia elétrica. Só que, tipo, você não leva choque, porque não tem fio na torneira do banheiro ou no chuveiro. Isso tá lá em cima, lá embaixo, dentro, e ninguém vê, ninguém sabe. Você sabe que tem, você sente e vê e curte a sua água fervendinha lá que você precisa, no caso, eu. Então, é isso. Essa coisa de chuveiro aqui é bem melhor. Também, muitos banheiros aqui, vocês vão notar que tem banheira, não jacuzzi. Eu tô dizendo não banheira de hidromassagem, banheira mesmo, banheira de tomar banho. Porque eu acho que é uma coisa cultural, talvez, não sei. Mas, muitas casas, a maioria tem a banheira que você usa pra tomar banho. É o seu cantinho lá, aquele quadradinho no Brasil de você tomar banho, o box. Então, aqui não precisa de box. Aqui tem a banheira, e daí você coloca uma cortina bonita, assim, alguma coisa legal, se você não quer que as crianças molhem todo o seu banheiro. Essas são as diferenças entre banheiro de Israel e banheiro do Brasil. É muito gostoso quando você acorda de manhã no frio e você vai lavar a mão, a água tá quentinha. E agora tem uma... agora não, né? Já faz tempo, já que tem aplicativo, tem coisas mais modernas. Pro Dudo, o nosso é o mais simples que tem. Você pode colocar, por exemplo, o chão de Shabat, pra quem é religioso. Você coloca que a água vai começar a esquentar tal e vai terminar tal. Ou que nem vai usar no Shabat, mas você vai querer que a água fica... Vamos supor que a água fica quente pra você lavar o rosto de manhã, sei lá, qualquer coisa assim. Ou que você acorda todos os dias muito cedo e quer tomar banho na água quente antes de sair pro trabalho. Então, você coloca os horários que você quer que liga e desliga, e isso fica perfeitinho. Esse no antigo. Agora, no mais moderno, ele tem um modem, eu acho que é um modem que fala, que você instala isso, você conecta isso pra esse aparelhinho. E aí você tem um aplicativo que você vê lá todo o relatório de quando ligou, quando desligou. Você pode colocar um módulo de segurança pras crianças não esquecerem de desligar o Dudo e você pagar horrores no final do mês. Ou você pode colocar, você esqueceu de ligar e você quer tomar banho de manhã, você já tá na cama de pijama, no quentinho, não quer levantar. Então, você pega o seu aplicativo no telefone do lado da cama e pá pá pá, muda lá pra você ligar antes de você acordar, pra quando você acordar ter água quente. Então, é muito bacana. Tem coisas muito modernas, do tipo que você pode até ligar o aquecedor do banheiro do carro, quando você tá no caminho, graças ao aplicativo. Você deixa o negocinho ligado aqui, pra quando você mexer no aplicativo, ele recebe aqui e ele fica ligado. Ou você deixa já programado pra ele ligar todas as vezes que você precisa, que você sabe que tem pessoas que vão tomar banho em casa. Ou pra ter água quente direto, pra lavar louça, pra lavar casa, pra fazer as coisas de casa. É isso, se vocês gostaram do meu vídeo, deixa o seu joinha, não esquece de se inscrever aqui no canal. E fiquem de olho, porque eu tô fazendo muitos vídeos e eu espero contar com vocês pra divulgar o meu canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!